Ainda Ben Ayun, muito bem o israelita Ben Ayun, Lucas Laiva e o remate de Laiva para o golo do Liverpool, 3 a 3. O Liverpool também não merecia, era castigo demasiado pesado para esta equipa, o remate batendo em S&A e traindo o Petranger e 3 a 3. Precisa ainda de dois golos, não é? Pois, é complicado.